Agora sim, bom dia. Bom dia. Bom, vocês viram que eu acordei cedo, que eu fiquei postando coisa aqui, mas sem aparecer. É, queria tomar banho, queria trocar de roupa, queria, enfim, dar um renovado pra poder aparecer aqui. Tá um dia até, deixa eu ver se tá um dia bonito. Tá um dia bonito lá fora. Tá um dia bonito lá fora. Ah, que deixou eu agradecer pela indicação da série. Cara, que série legal. Que série legal. Óbvio que eu não consegui assistir muita coisa, que eu tava cansado de assistir, acho que dois episódios só. Mas, muito legal. Muito obrigado pela indicação, vou continuar assistindo sempre que der. Não tá dando pra assistir muito, mas sempre que der eu vou assistir. Gostei muito da indicação. Me indicaram um outro também, que eu fiquei curioso pra assistir também, mas não tem na Netflix. Mas, eu vou baixar pra assistir e depois eu falo aqui pra vocês se eu curtir. Agora, deixa eu tomar meu café da manhã pra eu poder começar, de fato, o meu dia, fazer as coisas que eu preciso fazer, sair de casa e fazer as coisas necessárias. Hoje é aquele dia que você não acorda tão bem, mas você precisa ficar bem. Você precisa fazer alguma coisa, sair de casa, ocupar a cabeça com outras coisas, pra que você flua, tem que fluir. Então, é isso que eu vou fazer. Vou aproveitar e já enchi meu dia de um monte de coisa que eu precisava fazer, pra eu poder fazer, então, de fato. E à noite, talvez, role um... uma coisinha massa. E aí, se rolar, eu divido com vocês. Tá bom? Beijo. Excelente dia pra você. E até... daqui a pouco. Até qualquer hora. E aí, se rolar,